É o CH da CO Brabo demais E o lequinho tá ligado É o Brastiche, tá? É o Gordil, Salié Geral na loucura, todo mundo embraçado Ela chega tirando a roupa, jogando o bundão pro alto Desce, aquece, mexe, só não perde a linha É pau a noite toda, já pra evitar gracinha Vai, 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 tira a roupa Vai, vai, tira a roupa, tira a roupa, sou a louca Vai, vai, tira a roupa, vai, vai Tira a roupa, tira a roupa, sou a louca Fica pelada e vem beijar na minha boca Fica pelada e vem beijar na minha boca Eu tô na onda dos canqueados Vamos lá, papai, tira a roupa, fica de quadro É pau a noite toda, é pau a noite toda É pau a noite toda Fica de quadro, tira a roupa, sou a louca É pau a noite toda, é pau a noite toda É pau a noite toda, tira a roupa, sou a louca Jaiu no beat, o maestro da putaria Que delícia, B Gostar no beat, que fé, diferenciar Geral na loucura, todo mundo Embraçada, ela chega tirando a roupa Jogando o bundão pro alto Desce, aquece, mexe, só não perde a linha É pau a noite toda, já pra evitar gracinha Vai, vai, tira a roupa, vai Tira a roupa, vai, vai Tira a roupa, tira a roupa, sou a louca Vai, vai, tira a roupa, vai, vai Tira a roupa, vai, vai Tira a roupa, tira a roupa, sou a louca Fica pelada e vem beijar na minha boca Fica pelada e vem beijar na minha boca Eu tô na onda dos canqueados Vamos lá, papai, tira a roupa, fica de quadro É pau a noite toda, é pau a noite toda, é pau a noite toda, fica de pato, tira a roupa, sua luta É pau a noite toda, é pau a noite toda, é pau a noite toda, tira a roupa, sua luta Jaiu no beat, o maestro da putaria, que delícia B G.S. J. Rec, a casa do gente, conhece G.S. G.S.